Thais está grávida de oito meses. A mamãe de primeira viagem ficou sabendo do projeto pelas redes sociais e está aqui fazendo a primeira sessão de exercícios de alongamento e relaxamento do períneo, região que sustenta os órgãos genitais. Hoje eu vi fazer a avaliação, a nossa primeira avaliação, para estar sabendo como funciona, ela fez alguns exercícios para a gente já saber como que vai ser as outras sessões também. Ela informou, foi falando, fez algumas perguntas sobre esse período de gestação do pré-natal e aí a gente foi tendo uma gama de informações. Vanessa é a coordenadora do projeto. Ela explica que a preparação do períneo é apenas uma das diversas atividades oferecidas para a comunidade. Todas têm como foco a atenção à gestante. O curso de fisioterapia conta com atendimento a gestantes desde o início da gestação, a partir da 12ª semana, com o exercício físico supervisionado e também no final da gestação, a partir da 34ª semana, a gente tem a parte da preparação perineal, que é a preparação do períneo para o parto vaginal. Este ginecologista conta que a atenção à mulher grávida é fundamental para uma gestação saudável e segura. Segundo o médico, existem dois tipos de parto, o vaginal e o cesariano. A gente tem partos que são pela vagina normais e partos que são pela vagina anormais. O que interessa ao fim desse processo de parturição? Uma mãe e um bebê, tanto do ponto de vista físico quanto emocional, em ótimo estado. Esse é o objetivo, porque o parto inicia um período de grande relacionamento, principalmente entre mãe e filho, inicialmente, depois entre mãe e filho e família, depois entre mãe, filho e família e sociedade. Então, tudo isso vai definir um futuro de todos esses componentes. E isso é muito importante para todos nós. De acordo com Vanessa, desde o início das atividades do projeto de preparação do períneo para o parto vaginal, aproximadamente 50 gestantes já foram atendidas. Tudo é realizado sem custo algum para as participantes. São duas sessões por semana. Cici faz parte do projeto. Ela conta que os exercícios de alongamento e relaxamento fortalecem o períneo. A massagem perineal vai trabalhar mais com alongamento mesmo, com relaxamento do ossoal e o pélvico. Já o epinô é como se fosse a simulação da fase de expulsão do parto. Então, nós damos todas as orientações para a mulher conseguir relaxar o ossoal e o pélvico e deixar o epinô como se fosse escorregar para simular a fase de expulsão do trabalho de parto. A preparação do períneo acaba tornando essas mulheres mais seguras para esse processo, já que a gente consegue o alongamento dessa região e o processo mimetiza o trabalho de parto. Então, elas se sentem mais seguras para o momento mesmo do parto. O ginecologista acredita que exercícios para o períneo são importantes não só na gestação, mas em todas as fases da vida. É extremamente importante. Quanto maior é o desenvolvimento, e isso a fisioterapia vai fazer, melhor, quanto maior o desenvolvimento dessa musculatura e dessa fáscia, o dano que houver vai ser menor e a reparação desse dano vai se dar de uma maneira muito mais eficiente. Então, antes, durante e após a gestação, exercício físico perineal e com o corpo inteiro também.